Música Música Maravilhoso conselheiro forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro forte, príncipe da paz Emmanuel, Emmanuel 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 Música Ele é bom de nossa alegria, vem Jesus, vem Música Venceu o diabo 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 Maravilhoso conselheiro Ele responde, príncipe da paz Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Ele responde, príncipe da paz Ele responde, príncipe da paz Ele responde, príncipe da paz Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel 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 Emmanuel